Ah, Bob Esponja, será que você tem um dos seus preciosos positivos pra mim? Sabe, eu ia adorar ganhar um. Não, Lula Molusco, eu não tenho um positivo pra você. Tenho dois positivos pra você. Ah, isso é... obrigado, eu acho. Uh! Eu sou o Dr. Badge Mundane, você deve ser o Patrick Estrela. Qual é o seu problema? Sem problema, eu já vou embora! Não, Patrick, senta! Muito bem! Vamos ver a sua boca. Abra bem, por favor. Ih, já viu o problema. Seu amigo aqui ainda tem um dente de leite. Ah, quero ver! Ah! Cute, cute, cute! Uou, uou, uou! Calma aí, gente. Todos vocês fiquem quietinhos e comam um hambúrguer. Calma aí, gente. Todos vocês fiquem quietinhos e comam um hambúrguer. Uau! Ficou igualzinho. Eu vou ter que comer um hambúrguer! Depressa, Bob Esponja. Eu preciso de dois pedidos de hambúrguer pra já. Tudo bem, Lula Molusco. Manda os pedidos assim que possível. Oh, nunca. O que acontecer, primo? Oh, que legal. Esse negócio de imitação funciona mesmo. Cuidado, mundo! Pois eu vou elogiar muito vocês. Como é que eu estou indo, chefe? Essa é uma coisa muito irresponsável pra se fazer. Mas eu reconheço que foi muito legal. E isso aqui? Vamos colocar isso. E lá vai. Vai descer de uma boa! Esse foi legal. Parece até o cofre do seu sirigueijo. Aquele em que ele guarda a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. O engraçado é que era mesmo o cofre do seu sirigueijo, onde ele... Guarda a fórmula secreta do hambúrguer de Siri! Como você fez isso? Foi você que mandou! Eu não falei o cofre! E não falou o cofre, não. Então ordeno que você vai buscar! Peraí. Os funcionários devem lavar as mãos antes de sair. Não, eu fiz sujeira. Então agora... É hora da limpeza! Meus olhos! Meu spray! Ou não, tá rolando... Pra baixo da chapa! Eu consigo! Ahá! Peguei! Saindo um milkshake duplo! Espera! Eu já tava esquecendo. Uma cereja em cima. Aí está, senhor. Um milkshake duplo perfeito. Saboreie! Bom, parece delicioso. Isso tá congelado? Mexilhões! Como é que você acha que eu vou tomar isso? Esse milkshake está horroroso! Você não deve nem ter licença pra fazer milkshake. Licença pra fazer milkshake? Ora, mas é claro que eu tenho... Pra chocolate, baunilha e morango. E ela tem validade até... Sete anos atrás! Ponto Super washing em provavelmente bem... Que desculpa e morango! Ponto Super He Says! Então agora... Ah, você pode me trazer mais um guardanapo, por favor? Ah, você pode me trazer mais um guardanapo, por favor? Pode parar! Para de ficar me imitando! Pelo amor de Netuno, fecha essa boca talentosa! Ah, tchau! É, todo mundo ainda gosta. E aí, continua divertido, Lula Molusco? Ah, já chega! Eu não aguento mais essa imitação perfeita de mim! Nunca achei que diria isso, mas eu fiquei cansado de me ver. Eu me demito! Poxa, o Bob Esponja está passando do limite com essa obsessão por imitação! Você tem razão. O Bob Esponja perdeu o contato com a realidade. Eu já vi isso acontecer. Chamam de loucura de imitação risonha. Loucura de imitação risonha! Não, código Data ganhou muito遭, não, irmão! Ah! 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 Pou! Ah! Ah, mas o que foi essa? Ah, mas o que foi essa? Hum, tem alguma coisa faltando. Ahá, 15 de junho. Eclesótimos. Não entendi. O que é uma auditoria? Eu não sei. Vou olhar as regras. Brincar com o jogo do contador não é tão divertido quanto eu pensei. Mas pode ficar mais legal se a gente gritar. Eu vou jogar o dado. E depois vou andar. Preencha os quadrados da planilha. O que isso quer dizer? Será que é pra pegar esse plano de quadrado que a gente colocou no chão, Bob Esponja? É, parece que faz sentido. Lula Molusco, quer brincar com o jogo do contador também? Ah, deixa eu pensar. Acho que... Qual é o seu nome, belo estranho? Meu nome é Bob Esponja Calça Quadrada. Uau! A gente se parece e tem o mesmo nome. São duas coisas que temos em comum. Eu sempre quis um irmão gêmeo. O que você acha de bolhas? Eu adoro! Água viva, a mesma coisa que você. E quanto ao Lula Molusco? Ah, por favor. Eu acho que vou te chamar de... Eu dois. Tira aquela boeta. Fiquem no caixa, limpe as janelas, frite hambúrguer. Eu tenho que fazer tudo agora. Muito obrigado, Bob encolhido. Tudo bem, Lula Molusco? Eu vou fazer o hambúrguer pra você. Eu esqueci. Eu tô muito pequeno. Sabão. Vou sentir falta do meu trabalho. A hora do almoço passou, Lula Molusco. Agora lave a louça. A hora do almoço passou, Lula Molusco. Agora lave a louça. As bolhas estão me aumentando. Mais bolhas! O quê? Obrigado, Lula Molusco. Estou grande o bastante pra fazer hambúrguer de novo. Uau! 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 Lula Molusco, chame os bobeiros! Não precisa, seu seriguejo. Chegaremos em cinco minutos se não tiver trânsito. Vire à esquerda do farol! E então cheguei a esse ponto, sem lar, sem melhor amigo, e dormindo num ponto de ônibus. Como a gororoba. Olá, pequeno nematóide. Quer ser meu melhor amigo? É isso aí, garoto. Ah, faz cócegas! Ei, minha carteira! Ainda bem que eu cancelei os cartões. Miau! Gary! Quer dizer... Olá! O que está fazendo aqui? Esperando o busão? Oh, Gary! Isso quer dizer que você me ama mais do que aquele brinquedo de mastigar? Iupi! Olha, estamos mais próximos do que nunca. Vem, Gary, vamos pra casa. Isso é cheiro de queimado? Oi, Lula Malusco. Ótimo! O bobão me achou! O que está fazendo? Eu vou mexer no nariz. Eu também mexia no meu nariz até que finalmente o limpei! Eu não vou cutucar o nariz, Bob Esponja. Eu estou indo para o hospital fazer uma plástica no nariz. Cirurgia plástica. Eu finalmente vou ter o nariz com que devia ter a nascido. Mas, Lula Malusco, você é uma linda flor e não precisa mudar... Uma mudancinha não faria mal. Ah, perfeito. O que é que esse mané está aprontando agora? Por favor, dá pra desligar essa... Oi, Lula Malusco. O que você está falando? Não consigo escutar por causa do barulho da mangueira. Peraí, vou desligar. O que eu queria falar, Lula Malusco? Desliga a mangueira! Eu já desliguei. Peraí, vou ligar de novo pra você. Não, não, espera. Pronto, desliguei. Uhul! Bem melhor. Obrigado por me deixar usar o seu banheiro. Ah, Bobo, aquele não é meu banheiro. Então vai precisar de um outro sapato. Que legal! Isso quer dizer que vai ficar aqui? Pau! Uba! Bem-vindo, planta. Vamos ser os melhores colegas de casa do mundo. E arrumar o cabelo um do outro. Ah, deixa isso pra lá. Muitas horas insuportáveis depois. Ah, meu bebê, como eu fui tolo. Você sempre foi a única fofoleta para mim. Opa, então eu sinto muito por ter sido expulso pela Karen. Ela me expulsou? Eu que a deixei lá dentro! Calma, aqui é um lugar seguro. Não tem problema falar dos seus sentimentos. Ah, alguém está tenso. Ei, o que? Cai fora, cai fora! É isso, é isso mesmo. Agora fala pro Bob Esponja por que você e a Karen brigaram. Ah, eu não sei. Eu só estava fazendo as mesmas coisas que eu sempre faço. Bom, se a Karen te expulsou por fazer as mesmas coisas que sempre faz, talvez seja melhor você não fazer as mesmas coisas que sempre faz. Mas eu sou bom nisso. É, às vezes você fica um pouco agressivo. Eu? Agressivo? Como você ousa? Ah, acho que você tem razão. Eu posso ser um tonto, às vezes. Eu exijo que você me ensine a ser uma pessoa melhor! Eu quero dizer, por favor, por favor, me ajude a ser uma pessoa melhor pra Karen me aceitar de volta. Plantão, em uma palavra, sim. Preste atenção, calça quadrada. Se quiser fazer um milkshake, tem que saber a sensação de ser um milkshake. Olha só, o simulador de milkshake. Já pra dentro, agora, marcha! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para dar uma lição a esse arrogante, vou o colocar em obliterar. Mas, senhor, ninguém jamais sobreviveu ao obliterar. Silêncio! Ele tem que aprender, Cadete. Agora, vamos ver como o rapaz ficou. Foi legal, posso ir de novo. Sim, você tem potencial, jovem aluno. Mas, com o braço mole e essa saliência aqui nessa área, é claro que não será nada fácil. Não podemos começar logo com isso, Bob Esponja? Não, 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 não. Ah, quer dizer, não podemos começar logo com isso, ó grande sensei. Preste muita atenção e você receberá a totalidade de minha destreza no Karatê, passada pela própria sensei. Bochichas. Agora, observe, observe e aprenda. Muito bem, chega desse lance de magia. É hora de trabalhar. Diz aí, Ferrugem, que tal me falar a receita do velho senteio enferrujado? Ah, é muito fácil. É só usar um pouco de farinha de espligaçambolê, depois vira, 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 lá, lá, lá. Bom, isso foi incompreensível. Hum, eu já sei. Que tal escrever aqui a receita do clássico número nove? Tá, tudo bem. Oh, claro, é um fanta... Amigão, isso é por você. Uhul, tô voando! Hi-ha! Ei, Bob Esponja! Eu não acredito que você saiba voar mesmo, como disse na carta. Você é o amigo por correspondência? Mas disse que estava morrendo, você não tá morrendo. Morrendo? Oh, você não leu a carta toda. Olha só, aqui diz, gostaria de ver você voar porque eu estou morrendo. E aqui está a segunda página. De vontade de te ver pilotar, Bob Esponja. Aqui tem mais algumas coisinhas que eu queria ver. Chuva de doce, um caminhão de bombeiros cheio de palhaços, Ah, e mais algumas coisinhas. Agora tudo faz sentido, velho, Patrick! Eu só estava morrendo! Habilitação de motorista. Cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Ah, eu, eu, acho que eu vou... Andar com o carrinho. Eu vou... Anda com o carrinho! Eu vou... Andar com o carrinho! Legal, petiscos. Pula, Molusco, na prisão! Mas eu estava nos petiscos. Fala isso para o juiz. Eu sinto muito. Não pode entrar. Esse filme é muito bobo para um senhor tão educado com essa calça comprida. São as regras. O quê? Proibido para quem usar calça abaixo do joelho? Ah, eu não suporto essa calça. Ah, sai! 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 Viu, seu serigueijo? O quadro de avisos comunitário é uma coisa boa. Sim, ele é mesmo. Está me aproximando da minha parte preferida da comunidade. O dinheiro. Vamos ver o que as pessoas de bem estão dizendo. O que aconteceu? Por que você está gritando? Não é daí que eu gosto de gritar. Saia daí, rapaz. Está bloqueando meu quadro de avisos tão lucrativo. Quando eu como no siri cascudo, sempre saio com uma sensação vazia e escura por dentro. D-estrela sete? Doeu? Não no meu quadro de avisos. E aí, brother? Que censura é essa? O quadro de avisos comunitário é para todo mundo. Não pode tirar um ou outro só porque você achou estranho. Seu serigueijo surfista está certo. O quadro é sagrado e deve ser respeitado. Caro P estrela sete. Sinto muito que tenha tido uma experiência pouco agradável no siri cascudo e prometemos trabalhar melhor no futuro. Assinado, Mago da Chapa 139. Crise evitada. Crise evitada? Está mais para Crise mascarada? Assinado, Cara do Seu Lado 3. Alas, espere aqui. O que é isso? Olá, seu sirigueijo. Faça seu pedido com o Guelhi e deixe o dinheiro em qualquer lugar. Não tenho mais lugar para guardar. Nem tempo para contar. Aqui, prove-o. É delicioso. Desculpe, o guardanapo acabou. Vai ter que usar uma nota de 100. Bob Esponja. Oi, meu nome é Nusto. Bob Esponja, o que faz aqui? Só pegando gelo. Fresco. Aqui está seu lanche. Ei, isso aqui está frio. Perfeito. É melhor eu levar você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL